Música Então vou mostrar rapidinho o look de hoje pra vocês Porque ele honestamente não tem nada de mais O que acontece, minha mãe pegou no meu pé Que eu nunca mais tinha usado essa calça branca E eu não gosto muito dela na verdade Por causa do cos, né, da cintura Que é muito baixa E eu não gosto, tipo, não é muito baixa Mas é baixinha, né, eu tô acostumada Mais perto do umbigo, ó, meu umbigo tá aqui Eu tô acostumada àquela aqui Ou até bem no umbigo, então Dá uma diferença aí de uns 5 centímetros Eu já sinto bastante falta Ai, o que eu fiz? Coloquei a calça branca E falei, hum, né Não tô querendo pensar, hoje é segunda-feira Estou com preguiça Coloquei essa regatinha de cetim, né No caso eu estava só assim antes, sem esse casaco Vou até tirar pra vocês verem Porque esse casaco eu só coloco pra atender os pacientes Porque eu passo muito frio com ar-condicionado Então Eu coloco pra atender Porque eu passo muito frio com ar-condicionado Mas enfim, eu saí de casa assim Ó Aí coloquei a calça branca Uma regatinha de cetim Ó, ela é de cetimzinho Porque também era uma coisa que estava parada No meu armário e eu quase não uso Porque eu não sei Eu não sei porque eu não gosto tanto do caimento Apesar que até Que gostei bastante com essa calça E aí coloquei esse meu tênis Que ele é tipo aberto atrás, ó Tá vendo? É tipo um mule Ou um crocs fake Em formato de tênis Aí coloquei ele E é isso Esse foi o look da segunda-feira Muita gente tem pedido pra eu mostrar a minha bolsa Que eu uso, né Mas pra faculdade eu vou sempre Tipo assim 95% das vezes com a mesma bolsa Eu não tenho trocado mais Eu só troco as bolsas quando eu vou sair Então Quando eu saio eu mostro a bolsa pra vocês E é isso, ó Bem básico Sem nada de mais Esse realmente sem nada de mais Só dobrei a barra E esse tênis que é um pouquinho mais estiloso, né Porque ele não tem essa Não tem a parte de trás É isto Gente, então Eu tô sem voz Não sei nem se vai dar pra escutar alguma coisa Mas Resolvi gravar esse look Que não é o que eu nem gostei muito Mas ok É só uma regatinha branca Com um detalhezinho nas costas Que eu juntei com um sutiã de renda Coloquei um jeans básico Cintinho Dobrei A bainha da calça Coloquei um tênis no suéter Bem básico Esse aqui é herring Esse aqui não sei Esse aqui também não tem marca Cinto lança perfume E meu tênis do Mickey da Arezzo Que eu sempre uso E vocês já conhecem Look bem básico Bem fácil Sem nada de mais Mas bem fofinho também, né Sem o casaquinho Também fica bem bonitinho Não valoriza Eu, na minha opinião Acho que não valoriza muito o corpo Mas é bem confortável E bem fácil de fazer E essa minha voz Eu sei Está horrível Mas é isso Que eu tenho de voz hoje Olá Estou um pouco melhor Mas ainda com a voz péssima, né Mas enfim Mostrei esse lookinho Para vocês Com essa calça preta Que alguém já me contou Nos comentários Qual que é o nome Desse tecido Mas eu não lembro mais Mas eu gosto muito Essa calça É bem confortável Coloquei com essa Regata preta Que tem a golinha alta Coloquei um colarezinho Hoje E eu dobrei um pouco A gola Ela é mais alta Mas eu usei mais dobradinha Porque está muito calor E aí Amarrei aqui A regatinha Porque eu queria Uma blusinha mais justa Com essa calça E finalizei com esse tênis Maravilhoso Preto Eu estava Antes de chinelinho rosa E eu achei que estava Bem fofo também Estava com uma blusinha rosa Chinelinho rosa Mas daí Para ir para a faculdade Realmente tem que ser Sapato fechado Aí eu coloquei Esse flat form maravilhoso Da Fever A calça é da loja Sheila Miranda E essa regatinha preta É da Hering Ou Hering Como vocês preferirem chamar Eu amo esses looks Eu amo usar o look todo preto E eu gosto mais ainda Quando fica no inverno Que daí eu coloco O look todo preto E jogo um casaco De tipo Colorido por cima Ou tudo branco E um casaco colorido por cima Eu gosto muito Eu acho que fica super Estiloso E é isso aí gente Lookzinho básico Fácil Ui Tranquilinho né Flat form Calça preta E regatinha Aqui você podia né Jogar outras cores de tênis Podia jogar outras cores de regato Às vezes até colocar por exemplo Aqui branco E lá branco Rosa e rosa Enfim várias opções Oi Então vamos mostrar mais um lookinho Hoje tá muito mais friozinho aqui Então resolvi colocar Uma luzinha de mão comprida Mas ainda mantive né Meu básico Mas eu estou Preciso confessar Que estou ficando viciada Em acessórios de cabelo Tá Tipo essas Essas faixinhas Esse aqui é um arquinho Mas fica lindo Ó Eu tô tipo Ficando viciada 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 Dá um toquezinho super fofo E quando você coloca o geleco Fica lindo demais Muito lindo Muito lindo Então agora Vocês vão se preparar Pra viver muito Com acessórios de cabelo Mas vamos comentar então Sobre primeiro Essa blusa Ela é de uma malinha Muito gostosinha Bem molinha E ela tem esse detalhe aqui Dos laços na manga Essa aqui é do Atelier Bruna Avanço É Que é daqui de Joinville mesmo Se você não conhece Por que pesquise aí Tá Que ela faz umas peças básicas Bem lindinhas E bem gostosinhas Cintinho que eu sempre uso né Da Marciamelo A calçadinha gente Foi um achado Eu comprei na Pop Me Que é uma loja que abriu agora Aqui em Joinville Lá no Shopping Garden E o melhor é o preço Porque eu paguei 59 reais Nessa calça Sim 59 reais É um bar fechado É a dica desse low Que é essa calça De 59 reais Tá Pra vocês verem Assim O preço maravilhoso E o minha 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 flatform É uma das minhas favoritas Que é da Usa Flex Super confortável E que tem essas pedras Que deixam ela mais chiquezinha E o melhor de tudo É o conforto mesmo E é isso aí gente Lookinho de Hoje Gostam? O que vocês acham? O que vocês acham?